Este é o assento Safety Comfort, indicado para dois grupos. O grupo 2, crianças de 15 a 25 quilos, e o grupo 3, crianças de 22 a 36 quilos. O assento é certificado pelo INOR e é um item de segurança indispensável para transportar a criança no automóvel. Sua instalação é fácil, utiliza somente o cinto de segurança do veículo. Confira! Coloque o assento com os dois apoios de braço virados para frente no banco de trás do carro. Com o cinto de segurança, entrelace pelos apoios de braço. Feche o cinto e retorne à fivela pelo corpo da criança que estará acomodada. O assento Safety Comfort tem um assento aconchuado, removível e de fácil lavagem. Apenas retire o tecido da cadeira. E para colocar, faça o mesmo procedimento. Este foi o assento Safety Comfort. Apenas! 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 Apenas!